Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Santiago, no Chile, o encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente chileno Sebastián Pinheira, no Palácio de La Moneda, sede do governo do Chile. Acompanhe. Há pouco, eles tiveram uma reunião de trabalho, onde examinaram temas da agenda bilateral, regional e multilateral. Nesta cerimônia agora, vão ser assinados acordos entre os dois países para cooperação científica no continente ártico e nas áreas de educação e cultura. As relações entre o Brasil e o Chile se intensificaram na última década. O intercâmbio comercial, que era de 6 bilhões e 800 milhões de dólares em 2006, atingiu quase 10 bilhões de dólares em 2011. Os acordos previstos são o primeiro acordo Antártica, que é de cooperação, que vai possibilitar a utilização pelo Brasil da base chilena na Antártida, enquanto a base brasileira, a comandante Ferraz, é construída. Vemos aí imagens do segundo, da assinatura do acordo educacional entre o ministro, a Luísa Mercadante, da educação, e o ministro da educação chileno, amemorando de entendimento sobre cooperação educacional, que permite intercâmbios de professores e pesquisadores entre os dois países. Vemos aí o ministro Aluísio Mercadante, da educação, e o ministro da educação chileno, Arald Beyer Burgos, assinando esse memorando de entendimento sobre cooperação educacional. Outros acordos são na área de cooperação no continente antártico, cooperação científica, e também acordos na área cultural. A presidenta Dilma Rousseff está desde ontem à noite no Chile, onde vai participar hoje da primeira cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e União Europeia. Essa cúpula, a primeira cúpula, CELAC-UE, tem como tema Aliança para o Desenvolvimento Sustentável. Vemos aí agora a assinatura de outro acordo entre o Brasil e Chile. É o acordo de Programa Executivo de Intercâmbio Cultural 2013-2015. Esse acordo tem o objetivo de promover atividades culturais recíprocas. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, assinando esse acordo entre Brasil e Chile. Estamos ao vivo no Palácio de la Moneda, acompanhando o encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente chileno, Sebastián Pinheira. Há pouco eles tiveram uma reunião de trabalho, um café da manhã de trabalho, e agora estão sendo assinados acordos entre os dois países. Um acordo de cooperação científica na região Antártica, um acordo na área educacional, assinado há pouco pelo ministro Aloysio Mercadante, e um acordo na área cultural, um programa executivo de intercâmbio cultural 2013-2015, com o objetivo de promover atividades culturais recíprocas. O acordo de cooperação científica na Antártica prevê a utilização pelo Brasil da base chilena, enquanto a base brasileira, comandante Ferraz, é reconstruída após o incêndio que ocorreu em fevereiro de 2012. A presidenta Dilma Rousseff participa mais tarde da cerimônia de abertura da primeira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, União Europeia, e também tem vários encontros bilaterais. Cumprimentando aí o presidente Sebastián Pinheira, do Chile. Eles vão fazer uma declaração conjunta à imprensa agora. Mais tarde, a presidenta participa da cerimônia de abertura da primeira cúpula. Sei lá que o é. Acompanhe agora. Quero dar uma cordial e carinhosa bem-vinda à presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, e também à delegação que a acompanha. E dizer-lhe algo que você, Dilma, sabe. Você e Brasil são, são e sempre vão ser bem-vindos em Chile. E por muitas razões. Por que pronto temos uma larga e histórica amistade. Uma amistade sem fronteras. E, de fato, ao dizer sem fronteras, nos referimos não somente a que Chile é só um dos dois países em América do Sul que não tem frontera físicas com Brasil, mas que sem fronteras, porque é uma amistade sem limites, em que a projeção não tem restrições. E esta amistade foi histórica, nos acompanhou durante toda a nossa vida independente. E hoje em dia a estamos fortalecendo e estrechando com novos acordos. Hoje temos firmado três acordos de colaboração entre Brasil e Chile, em três campos muito importantes para ambos países. O campo da educação, o campo da cultura e o campo do continente antártico. O continente branco, o continente puro, o continente da paz, o continente do futuro. Podemos colaborar intensamente com o que o Brasil e o Brasil que ofereceu todas as facilidades para a reconstrução da base brasileira que recentemente se queimou na Antártica. Mas, além dos três acordos, temos tido a oportunidade de conversar com a presidenta Rousseff de muitas outras áreas de colaboração. Em termos de corredores bioceânicos para integrar o Atlântico com o Pacífico. Em termos de energias limpeas e renováveis, bioenergias. Em termos de colaboração em ciência, em tecnologia. Em termos de colaboração também, em ter um diálogo e uma cooperação no campo da nossa acção e nossa projeção para o mundo. E por tudo isso, presidenta Dilma, quero dar uma muito cordial e carinhosa benvenida a Chile e dizer também que Brasil vai ser sede de grandes eventos no futuro, onde esperamos contar com a presença de Chile, o Mundial de Fútbol e as Olimpíadas. E também esperamos poderla visitar em essas ocasões, em seu maravilhoso país que é o grande Brasil. Muito obrigado, Dilma. Agradecemos as palavras de sua excelência, o presidente da República de Chile, senhor Sebastián Piñera Echinique. A continuação, agora ouço a palavra, a presidente da República de Brasil, senhora Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar o presidente Sebastián Piñera, cumprimentar os integrantes das delegações do Chile e do Brasil, cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas e dizer que eu estou, juntamente com a minha delegação, muito feliz de estar aqui no Chile. Como o presidente Piñera disse, nós, nas nossas falas presidenciais e diplomáticas, sempre nos referimos a essa amizade sem limites que reúne o Brasil e o Chile. O Brasil tem um agradecimento recente, muito especial a fazer ao Chile. Muitos membros do meu governo viveram aqui no período da ditadura militar no Brasil e, por isso, nós sabemos que os nossos laços, além desses e de todos os históricos que nos unem, eles estão muito além de simplesmente laços econômicos e, sobretudo, são relativos a laços humanos, a laços pessoais, que nós construímos no correr do tempo histórico em que nossos países se relacionaram. Eu queria iniciar minhas palavras felicitando muito o presidente Sebastián Piñera pela organização de duas complexas reuniões. A cúpula da comunidade dos países latino-americanos e do Caribe, CELAC, e também o encontro CELAC-União Europeia. Os dois encontros, eles têm uma importância, nesse momento que nós vivemos, uma importância histórica. Tem vantagens evidentes, porque no mundo altamente globalizado e um mundo que vive uma conjuntura em que os temas da integração e da integração regional e do enfrentamento às dificuldades que as crises nos países desenvolvidos lançaram sobre o mundo, essa cooperação interregional, ela passa a ser um elemento fundamental para a superação e para a construção de um mundo que cresce, que distribui renda e que beneficia as suas populações. Eu gostaria de dizer que o Chile e o Brasil, mesmo diante de todas as dificuldades, mantiveram uma relação, mantiveram uma relação comercial muito importante e muito estratégica. O Chile, para o Brasil, tem sido um grande parceiro comercial e na área de investimentos. Nós temos tido relações comerciais que, diante da situação e da conjuntura, são bastante significativas, mas eu disse para o presidente Pinheira que, justamente por isso, fica claro que nós podemos mais. E, do ponto de vista do Brasil, os grandes investimentos que as empresas chilenas fazem no Brasil são muito bem-vindos. E empresas brasileiras também estão aqui no Chile. Então, nós temos, no que se refere à área comercial, um forte potencial e um grande desafio, porque somos países que, apesar de não ter fronteiras, têm uma grande possibilidade de interligação. É justamente porque nós não temos fronteira, mas temos, estamos em dois oceanos, que a nossa relação de infraestrutura é estratégica. E eu queria aqui me referir a dois temas que eu e o presidente Pinheira tratamos de forma intensa, inclusive o presidente Pinheira providenciou um mapa e nós discutimos longamente, numa reunião de trabalho, eu diria, e discutimos essa interligação, que torna a nossa fronteira os portos, todos os portos do Brasil, Santos, Paranaguá, enfim, todos os portos do Brasil, todos os portos silenos, fronteiriços. É isso que nós discutimos. Essa amizade sem limites vira agora uma amizade sem fronteiras também. E aí, esse corredor interoceânico, rodoviário, e o corredor interoceano-ferroviário liga dois elementos fundamentais do comércio do mundo, o comércio do Atlântico e o comércio do Pacífico, que, obviamente, interage com a Ásia. Uma outra questão que eu acho fundamental é os avanços que nossos países tiveram nos últimos anos, tanto em termos de crescimento, quanto em termos de distribuição de renda. E que eu creio que faz com que nós nos situemos num patamar diferenciado se nós compararmos a nossa situação agora, nesse século, nessa década do século XXI, com o passado. No que se refere a nossas relações bilaterais, nós aprofundamos os temas energéticos, vimos da imensa possibilidade de cooperação, tanto na área de energias renováveis, como a hidrelétrica, como a biomassa, e o Brasil está disposto, e o Chile, também a cooperar nesta área. Eu acredito também que ficou claro o nosso imenso potencial de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia. Nós acabamos de assinar esse acordo que o presidente Pinheira falou muito bem sobre o continente branco e nós agradecemos essa cooperação ao Chile, principalmente diante da importância para o Brasil dessa cooperação diante dos fatos que aconteceram na nossa base. ao mesmo tempo, também vimos com muita expectativa a possibilidade de nós cooperarmos e desenvolvermos a cooperação no que se refere a essa posição estratégica que o Chile tem no que se refere aos observatórios astronômicos, que é do imenso interesse do Brasil. Finalmente, eu queria dizer que, para nós, não há limites nessa cooperação. o Brasil está pronto a cooperar em todas as áreas com o Chile e nós consideramos que essa parceria assume um aspecto muito importante. Nós vivemos numa região do mundo onde nós não temos conflitos étnicos, nós não temos guerras e nós resolvemos os nossos conflitos através do diálogo. Isso torna, construir essa área de harmonia na nossa região uma questão relevante, uma questão que eu acho que se torna até símbolo para o resto do mundo. Finalmente, eu queria dizer que nós estamos inteiramente dispostos a efetivar todos os passos no sentido de construir uma relação cada vez mais ampla, cada vez mais forte, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural e do ponto de vista do intercâmbio de pessoas, de estudantes e de cientistas. Muito obrigado. Agradecemos as palavras da Presidente da República do Brasil, a senhora Dilma Rousseff. Con isto estamos vendo fim a esta cerimonia firma de acuerdos e declaración conjunta. Agradecemos a presença de todos vocês e será até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e que tenham um excelente dia. Você acompanhou ao vivo de Santiago no Chile o encontro entre a Presidenta Dilma Rousseff e o Presidente chileno Sebastián Pinheira. Eles fizeram uma declaração conjunta à imprensa. Os presidentes examinaram temas das agendas bilateral, regional e multilateral. Acordos para a cooperação científica no continente antártico e nas áreas de educação e cultura foram assinados entre os dois países. As relações entre o Brasil e Chile se intensificaram na última década. O intercâmbio comercial que era de 6 bilhões e 800 milhões de dólares em 2006 atingiu quase 10 bilhões de dólares em 2011. Ainda neste sábado em Santiago do Chile a Presidenta Dilma Rousseff vai participar da cúpula da CELAC Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e União Europeia. Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti